É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão É o DJ Zévinho, terror da putaria, tá? É o DJ Zévinho, terror da putaria Que ele vai socando, botando tudo na minha xarequinha Que ele vai botando, socando em tudo na minha xarequinha Que ele vai botando, socando em tudo na minha xarequinha Que ele vai botando, botando, botando Que ele vai botando, botando, botando Que ele vai botando, botando, botando Aquecimento pra todas as meninas que jogam Aquecimento pra todas as amigas que jogam, jogam o rabão Aquecimento pra todas as amigas que jogam, jogam o rabão Apetão no chão, apetão no chão Eu vou sarrar pro DJ Zévinho, baseado na mão Apetão no chão, apetão no chão Eu vou sarrar pro DJ Zévinho, baseado na mão Aquecimento pra todas as amigas que jogam, jogam o rabão Aquecimento pra todas as amigas que jogam, jogam o rabão Apetão no chão, apetão no chão Eu vou sarrar pro DJ Zévinho, baseado na mão Então vai, apetão no chão, apetão no chão Eu vou sarrar pro DJ Zévinho, baseado na mão Olha só menina, tu vai passar mal Esse é o DJ Zévinho, o DJ sensacional Quem que ele vai botando, socando e tudo na minha xera Quem que ele vai botando, socando e tudo na minha xera Quem que ele vai botando, botando, botando Aquecimento pra todas as amigas que jogam, jogam o rabão Aquecimento pra todas as amigas que jogam, jogam o rabão Apetão no chão, apetão no chão Eu vou sarrar pro DJ Zévinho, baseado na mão Apetão no chão, apetão no chão Eu vou sarrar pro DJ Zévinho, baseado na mão Aquecimento pra todas as amigas que jogam, jogam o rabão Aquecimento pra todas as amigas que jogam, jogam o rabão A betão de chão, a betão de chão Eu vou sarra pro DJ, cê pico, mas e a dor na mão A betão de chão, a betão de chão Eu vou sarra pro DJ, cê pico, mas e a dor na mão